Então, persiste, a mente é fértil, pra sonhar não tem limite E quem diria nós, aferaz naquele pique E de primeira pista, os balão que não existe Talvez foi uma miragem, ou então cenar de fio Fechei com a Johnny Walker, viver bem é o seguinte De taça em taça, com os parta, é vários brinde Nem sempre foi assim, mas hoje com intensidade Não deixou pra amanhã, porque amanhã pode ser tarde E nessa cidade, dizem que nós é outra fita Se mencionar do que a mente delas complica Os menor sonhador, hoje esbanjou suas conquistas Cate perfeito, nuclear, saca a zona até destroço Pra elas triste, tipo um fim, quase um divórcio Uns até perguntam, por que tanto desperdício? Eu tô no sapete, é o que dá, cê te danice E uma caixa de surpresa, de um mundo factice Mó lua, nós foi de praia, mas não bato mal qualquer É em Santa Catarina, paraíso de mulher E o AP, tá valendo a minha joia E o cavalinho, nelas casa para nós O teu, duas patrocinha, cavalo de troia Não mais levando a sério, pois hoje não é mais questão Dinheiro já foi mistério, pois não nasce com cifrão Fui a luta com o desejo do mistério desvendar Hoje a forma é exclusiva e a rotina é clafiar Simplesmente os 4M, a capital veio parar Simplesmente os 4M, a capital veio parar Esse início de partida, você vê a boa jogada do Sarrafiore Bola tocada pro Romano, ele bateu no canto